as baias já essas três feitas e as outras dá mais três por fazer ali ó já nivelamos aqui com a com a madal jogamos a terra aqui ó e aí final de tarde é assim é uma galaga machadou e aí vai ficar bom vai não é isso aí e tratouzão 1780 aqui parado maquinão viu e aí fazer um galpão para colocar os maquinários pouco a pouco vai tomando forma a propriedade ali é o é o maceizinho 65x o maceizinho 65x parado aqui ó para pegar no tranco na descida que a gente não conseguiu acertar ainda a partida dele aí ali tem o scrape a madal aí aqui tem a roçadeira ali tem uma niveladora aí tem um um blue hill entrometido para aparecer no vídeo né tel toma jeito aí aqui ó um arado de disco isso aqui nós arrematamos no no leilão do denox lá em fortaleza leiroaro ele ainda tem que tirar essa placa aqui do ativo da mas foi adquirido em leilão não foi desviado não isso aqui foi comprado também essa grade aqui veio junto com o tratouzão agora esse disco aqui precisa trocar que é uma fortuna 32 polegada e é isso bora tel final do expediente agradecendo a deus por mais um dia né quando a gente fala isso ó ele já quer brincar ó aí ele já vem ele sabe que o dia acabou aí bora boião ó aí é assim ó ele sabe que o dia acabou ó olha só aí ele vem com essa ó para homem tá precisando do seu chifrudo não tem que fazer isso com os olha aí ai rapaz é meio bocotó ó toda vez que acaba o expediente é assim essa festa ó isso todo final de tarde é isso o tel tem essa ó boião né lorão aprumado bora boião bora boião deixa eu tirar uma foto sua boião isso bora boião isso olha que foto bonita bora boião deixa eu tirar mais uma foto bora boi bora cowboy bora boi bora boião bora tel vamos tel vamos vamos embora acabou o dia vamos 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 embora bora tel hein vamos embora dia acabou amanhã é um novo dia isso aí gente deixando um like nosso canal aí e aí tá mostrando um pouquinho da propriedade amanhã se Deus quiser tô seguindo pra Maceió hoje é dia dia 8 né ontem foi o feriado não hoje é dia 9 feriado foi na quinta é hoje é dia 9 sábado amanhã é 10 amanhã eu sigo pra Maceió que é a semana de trabalho lá vamos embora na glória de Deus e aí Vamos lá.